Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians Independiente del Valle pela Libertadores da América. O jogo acontece na Neoquímica Arena, amanhã, terça-feira, às 21h, horário de Brasília. Mas antes de trazer as informações, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bom então para as notícias e a provável escalação para este jogo decisivo de vida ou morte na competição para o Corinthians. Escalação Corinthians, Fausto Vega não deve ser problema para o jogo da Libertadores. Timão entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Independiente del Valle em casa. O volante argentino saiu no primeiro tempo do derby após problemas estomacais. O Corinthians iniciou neste domingo a preparação para enfrentar o Independiente del Valle nesta terça-feira na Neoquímica Arena, às 21h, área de Brasília, pela terceira fase de grupos da Comebol Libertadores, com Danilo no comando interino da equipe. O jogo é crucial para o Timão se manter vivo no grupo e da competição, afinal na rodada passada a equipe foi derrotada em casa para o Argentino Júniors motivando o desligamento de Fernando Lázaro, do cargo de treinador, o volante argentino Fausto Vega que saiu ainda no primeiro tempo da derrota do vexame da vergonha para o Palmeiras no último sábado pelo Brasileirão por problemas estomacais participou normalmente dos trabalhos regenerativos da equipe na manhã deste domingo. No mais, quem atuou por mais de 45 minutos no derby ficou apenas na parte interna do CTJ que grava e participou apenas de um aquecimento no campo. Os demais trabalharam sob o comando de Danilo no campo pela manhã. O técnico interino comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido e depois um treino de enfrentamento para fechar o dia. O último trabalho antes do jogo será nesta segunda-feira também sob seu comando ele que ficará à frente do banco de reservas nesta terça. Um provável Corinthians tem Cássio, Fagner Gil, Murilo Oluno Mendes, Fábio Santos ou Matheus Bidu, Oni Juliano, Fausto Vega, Adson Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, olha as informações, Danilo que precisa de uma autorização da Comebol para atuar como técnico na competição. ele não tem a licença necessária para estar comandando na competição internacional. Então, o índice sem desfalques, apenas a falta enorme de Renato Augusto, no mais, é o time que vem atuando. Precisa da vitória para se manter vivo na competição. Terá o apoio da torcida, como sempre tem. Precisa urgentemente de um técnico. Achar um técnico. Precisa, ao meu ver, antecipar essas eleições para presidente. Vai ter um novo presidente. E assim, conseguir já antecipar o planejamento. Já dar início à organização dessa equipe. Organizar tudo, tudo necessário. Se não, o Corinthians vai ter muitos problemas. E aonde vai parar isso? Até quando vai ficar essa bagunça no clube? Então é isso. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu!